Minha alma engrandece ao meu Salvador Que para mim atentou Meu Espírito sente o grande amor De Deus que me perdoou Redimida por seu grande favor Minha alma louva a Deus Com seu sangue precioso O Redentor pagou os pecados meus Sorte entre os remidos me concedeu Jesus o meu Salvador Deu-me a liberdade para servir A Deus com sincero amor Cristo converteu o meu coração Com seu eterno poder E as trevas do mal também dissipou Agora eu posso ver Pela luz da palavra Sinto o Senhor Que com amor me conduz Forças receberei Virtude, saber e fé no Senhor Jesus Finalmente entrarei lá no céu Para ver a face de Deus Oh, que felicidade Cristo me deu Pois vou habitar nos céus 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 Boias!